Carro movido a água, verdade ou mentira? O 100% Motor foi atrás dessa polêmica, realizou vários testes para descobrir se o carro movido a água realmente economiza, funciona e para isso realizamos testes em dinamômetros, veículos, inclusive um veículo que vai para a pista. Tudo isso em breve aqui no 100%.